Já é fina, não é pena, é pena, cuideleza! Não é pena, não é pena, não é pena, eu só me disse. Simão não é loucá-se, este avô e soma-ná-se, já iria o palto-re, e derrindo-lhe o teu bumbá. Se inscreva no canal. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ah, 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 ah 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 Olha aí. Olha aí. Olha aí, olha aí. Olha lástica. Sai lástica, o que fala? Isso, aí? Onde também? Onde? Onde está? Onde está a ser? Onde está? Onde está? Olha a gente, que eu acho, naquela galera, vamos lá. A gente fica da blusa pra lá, pô. Eu vou ver se é que é. Vai! Ah, caramba, que é que é que é ele. Olha, é esse tipo de fita, já estava aí, foi confiável que aguardava. POR A POSHA, SONDO, SONDO, JAKETU PORI OTESTO LADES PODDA SE TOO NISA DIA ZOMGUNDA SE TOO HANDAI CHE TARMAANI E A TOO BORO KHABOR PODDA SE TOO NISA DIA ZOMGUNDA SE TOO HANDAI CHE OTESTO FIVE ZOMGUNDA SE TOO HANDAI CHE PODDA SE TOO NISA DIA ZOMGUNDA SE TOO HANDAI CHE BORO HATHI HOI GES MAAH, MAULU SHAY PARA LEKHADANU BOA SHOT YAKA MAIKHU IKHHAI YERVEGA A impostor KRIYUNA THIS IS MY LES, WATCH DISHNU CHOLEGATCHE CHOLEGATCHE Ingléshko iteki chairashtra dhat ku ele vor poshe SHAYTA THAN KHABOR B política mallaethu Poder e mostrar um pouco. I see someone. See what I'm saying. No tipo de coisa! No tipo de coisa! Olha! Como é isso? Para mim. Isso é o momento. Vamos lá. Não as reacters tão lento. mas o que você pode fazer é que você faz um corpo mas eu posso fazer isso mas eu não vou fazer isso mas você pode fazer isso que isso que isso e tudo é isso é isso é isso é isso é isso ... ... ... Oh no ... ... Uoo, uooooo, agora... Vamos ver... paraordei-os quando conversa. Se prepara a pên Nothing? É que está me��이ando... Vanhdei... ... E aí Vala Vala A humanidade é a humanidade A humanidade é a humanidade A humanidade Mons minhas Mons minhas A humanidade E ai 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 A humanidade A humanidade Bairas Bastante Ah Bairas A humanidade Caste Pai Pau Bacha vamos奏 eu fui com raio ai 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 aos as pessoas vão impidor para daria provas vou olhar aluno olha aluno ele lhe está 토ia aluno aluno Olha aí! Chega aí, você faz o meu pai! Você faz o trabalho? É! Fica! Você diz qual é a mãe? Você se diz algo a mãe, então! É! Fica! 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 Você faz o trabalho? Fica! 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 Olha! Olha aqui! Fica! O que é que é que é que é que é? O que é que é que é? O que é que é que é que é que é? O que é que? Não tem ideia de dar uma camada? Dileira, você não acha que está? Nadyira! Ambuu? Ambuu! Estou mal com o meu país Como? Você é feliz com o meu país Eu não tenho tempo aoir você fazer mal. A gente vai lá. Como você? Bate aí, filho! Vai lá! Vá lá! Vá lá! Vá lá! Vá lá, Vá lá! Vá lá! Vá lá! Que coisa vai lá, irmã? Você quer fritar, que tem a razão? Marci! Você ela toca o usar o Mafalda, ela equilibraохateri, no hip, não se White, five to little. As vezes o dinheiro era bem. O que você continua esta? Então tunnel. Eu nasciando-se e eu estou 보�ando na oddidade comum. O seu diagnóstico é? ... ... ... oi oi se não você tem que fazer uma coisa você mantém não está conseguindo mas você não sabe que se não tem que fazer uma coisa assim mas você não sabe se não tem que fazer uma coisa não tem que fazer isso oi 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 Václas, eu vou cobrar分享 O que eu vou cobrar? asãs me chamando Irmadas, táاح Irmadas negativo Irmadas 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 Václadas Irmadas Vou pegar minha mão agora! Vou pegar minha mão agora! Vou pegar minha mão! Vou pegar minha mão... E foi que eu touchscreens! Agora eu estiver filmando. Fica! Estou filmando. Está em casa!